Prontinho. Galerinha, então hoje a gente mistura a bagaceira toda, senhores. Não gostou por quê? A gente vai misturar... Ah, porque ele saiu. A gente vai misturar o indutor com o capacitor, com o resistor, mais a fonte de corrente alternada. Vocês lembram que a gente juntou o indutor, o capacitor e o resistor que formou o circuito RLC. E aí, só que esse circuito RLC, a gente deixou ele oscilando sozinho, sem introduzir mais energia no sistema. E aí, quando a gente fez isso, a gente verificou que a gente pode ter um circuito que oscila ou não. Aí depende da relação da resistência com as outras duas partes, o indutor e o capacitor. Se a resistência for baixa, suficientemente baixa, aí nós temos uma oscilação no circuito da corrente elétrica. Vocês vão ver isso lá no laboratório de eletromagnetismo 2, beleza? Lá no campus. Se tudo der certo, a gente está no presencial aí, semestre que vem. E a oscilação, ela vai diminuindo até cair, até ir a zero. É uma oscilação amortecida, que a gente chama. Agora, se a resistência for muito alta, você tem um circuito que a corrente cai de maneira exponencial. Que pode ser o circuito criticamente amortecido ou super amortecido. Aí você tem aquelas condições lá da resistência. De qualquer maneira, se você deixar um tempo suficientemente longo, você vai ver que a corrente elétrica vai acabar indo a zero. Por quê? Porque a resistência elétrica vai dissipar a energia que tinha armazenada no capacitor e aí o seu circuito vai perder nessa energia para o ambiente. Pensem que a resistência, de novo, é um ralo por onde escoa a energia do sistema. Aí o que nós vamos fazer? Vamos alimentar o circuito. Então, além de a gente ter o resistor, o indutor e o capacitor, nós vamos agora colocar uma fonte nesse circuito para que alimente o sistema, para que a energia saia, ela vá embora pelo resistor, mas ela também tem entrada pela fonte. Tudo bem? Então, você vai continuar tendo o resistor esquentando, funcionando como um ralo, mas agora você tem uma alimentação no seu circuito. E aí nisso você tem o que a gente chama de circuito RLSC em série. Vamos lá? Agora é o circuito com a fonte, não somente os três. Vamos lá. Eu não sei como é que foi que eu fiz na aula passada, mas eu vou colocar assim. circuito em série. Deixa eu já pegar a figurinha que representa esse troço. Olha o passada foi um monte de figurinha, né? Olha ele aqui. Acho que tem esse bichão aqui. É, olha ele aí. Então, vocês estão vendo que agora vocês têm os três conectados em série, fora a fonte. Certo? Fora a fonte. Então, se você for pensar de acordo com a lei de Kirchhoff, nós vamos ter o seguinte, galera. A diferença de potencial entre os pontos A e B, A e B, na verdade, corresponde à diferença de potencial da fonte, né? A diferença de potencial da fonte. E ela está entregando energia para os três dispositivos, que são quem? O resistor. E aí nós vamos ter, então, uma voltagem no resistor, que eu vou chamar de VR, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Você tem a diferença de potencial no indutor, que nós vamos chamar de VL, que aqui no caso é a diferença de potencial entre os pontos B e C, tá certo? E a diferença de potencial no capacitor, que vai ser o nosso V, C. Percebam que como essa... Como é que fala? Essa fonte é uma fonte de corrente alternada, então nós vamos ter corrente alternada por todo o circuito. Beleza? Vai ser uma corrente alternada por todo o circuito. E aí a gente pode falar que a diferença de potencial no... Na fonte vai ser simplesmente um V. Beleza? A gente vai chamar de V. Eu não sei como é que o livro de vocês, o Halidey, usa. Eu vou chamar de V. Bom, o que a gente sabe? Eu sei que pela lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, né? Então, pela... Lei... de Kirchhoff... Então, a lei de Kirchhoff... A DDP total... Vou botar assim. A DDP total... Total... Entre... Os pontos... A e D, que é a fonte... Vamos botar a fonte... É a soma das DDPs... É a soma das DDPs... Instantâneas, né? Instantâneas... É... Em cada dispositivo. Certo? Ou seja, a DDP na fonte é igual a DDP na resistência, mas a DDP na lumbotor, mas a DDP lá no capacitor. E aí, como a gente trabalhou com fasores, cada um desses dispositivos vai ser um fasor, e aí a gente associou com um cosseno, né? Então, eu posso pensar que a soma... A DDP na bateria, na verdade, é a soma das projeções, né? Claro, das DDPs dos fasores, o VR, o VL e o VC. Tudo bem? Então, deixa eu escrever isso aqui pra vocês, ó. VAD... VAD... Pode ser visto... Vista, né? É uma DDP. Vista... Como... A soma... A soma... Das projeções... Dos fasores... Vzão R... Lembrem que cada fasor é representado pela letra maiúscula, porque representa lá a amplitude, né? Do sistema, do que você tá calculando. Vzão L e Vzão C. Faz sentido, né? Então, vou colocar aqui a nossa figurinha. Deixa eu ver se ela vai caber aqui. Vzão... Vzão... Scallob fácil, o Arthur II. E esse cara tá aqui... Cadê você? Cadê você? Vzão. 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 Deixa eu botar do outro lado lá, que ela vai ficar maiorzona, né? Fazer assim. Então, olha só, galera, o que está acontecendo? Vocês têm os três fasores, eu vou circular eles aqui para vocês. Vocês têm os três fasores. Quais são os três fasores? É o fator da resistência, esse cara aqui. Lembrem que o fator da resistência está sempre alinhado com o fator da corrente, certo? E aí lembrem que o fator da corrente é o nosso referencial. A gente vai olhar sempre para a corrente elétrica. E aí ela tem essa velocidade angular ômega t. Que faz ela girar. A gente sabe que o fator do capacitor está atrasado em 90 graus. Então ele vai estar aqui, atrasado em 90 graus. Em relação à corrente elétrica. E o fator do indutor, ele está adiantado em 90 graus em relação à corrente elétrica. Então, juntando esses três fasores aí, eu tenho uma soma de fasores. Essa soma de fasores, galera, vai me dar o fasor resultante? É como se fossem vetores mesmo. E aí o fasor resultante é esse carinha aqui. Esse carinha aqui é o fasor resultante e ele é a soma da diferença de potencial. Não é a diferença de potencial ainda, né? Mas ele é a soma da amplitude da voltagem em cada dispositivo. Certinho? E a gente pode olhar já de cara aqui que existe um ângulo entre este fasor resultante e a corrente. Que eu vou chamar de Φ. Esse Φ, galera, é a diferença de fase entre o fasor da corrente e o fasor resultante do sistema. É a soma dos três. Tá bom? E aí, o que a gente pode pensar? A diferença de potencial instantânea na bateria é a soma da diferença de potencial aqui, projetada da resistência, mais a soma da diferença de potencial projetada do capacitor com a diferença de potencial projetada pelo doutor. Beleza? Se eu somar esses três aí, num determinado instante de tempo, eu tenho a diferença de potencial instantânea na bateria. Pode crer? Bom, uma forma da gente enxergar o que está acontecendo aqui é o seguinte. Percebam que a gente pode começar a fazer a conta usando o indutor e o capacitor. Galera, se o indutor... Deixa eu continuar aqui, ó. Se o indutor está 90 graus para frente em relação à corrente, e o capacitor está 90 graus para trás em relação à corrente, isso quer dizer que eles estão alinhados, né? Só que um está alinhado, eles estão na mesma direção. Só que um está para um sentido, outro está para outro sentido, né? O indutor, nesse momento aqui da foto instantânea, o indutor está com o fasor no segundo quadrante, o indutor, e o capacitor está com o fasor no quarto quadrante. Mas eles estão alinhados. Se eles estão na mesma direção, eu posso somar esses dois vetores, ou esses dois fasores. E aí o resultante vai ser esse cara aqui, ó. VL menos VC. Tá bom? Eu vou atribuir a voltagem aqui, no caso eu vou botar o indutor maior do que o capacitor. Se isso for ao contrário em algum momento, a gente vai ter uma saída para isso depois. Mas eu vou associar, então, o indutor menos o capacitor. Vai formar esta resultante aqui, estão vendo? Que se eu somar esta resultante aqui com a resistência, eu consigo ter a resultante geral, né? Porque eu já somei esses dois, o VL com o VC já está somado. E aí o que sobrou, eu estou somando com o VR. Então, na prática, eu estou somando todos. Todos. Faz sentido, galera? E claro que esse ângulo aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse diagrama de fasores, digamos assim. O que nos leva ao seguinte, ó. A voltagem... A voltagem da fonte... Aqui, no caso, é amplitude, né? A voltagem da fonte deve ser, então... Teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? O quadrado do resultante, que é o Vzão. Então, eu vou botar aqui, ó. Vzão ao quadrado. Vai ser igual ao quadrado dos catetos. O primeiro cateto é a subtração VL menos VC. Certinho? Ao quadrado. Mais o VR. Vzão ao quadrado, né? Simples teorema de Pitágoras. Só isso. Bom, vamos colocar agora o significado de cada um desses caras. Galera, a amplitude da voltagem na bateria... Eu vou usar a notação... Assim, ó. Em M. É a força eletromotriz máxima. Tá bom? Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar em M quadrado. Isso vai ser igual. A voltagem... A amplitude de voltagem no indutor, nós sabemos calcular. É a reatância do indutor vezes a corrente, legal? Menos... Do capacitor é a mesma coisa. É a reatância do capacitor vezes a corrente. Tudo amplitude, tá, galera? Por isso que tá tudo com letra maiúscula. Ao quadrado. Mais... Um do resistor é a resistência vezes a corrente. Também ao quadrado. Beleza? Bom, aí, vocês estão vendo que aparece o I em todos os termos. Eu posso colocar esse I, galera, em evidência. Da seguinte maneira, ó. Se eu colocar o I em evidência aqui, ele aparece assim. I ao quadrado. Que multiplica... Já vou colocar assim, hein? Acompanha aí. Reatância indutiva vezes a corrente. Reatância capacitiva vezes a corrente. Menos... Vezes a corrente não, né? Desculpa. Já tirei a corrente. Reatância indutiva... Ao quadrado. Não. Reatância indutiva menos... A reatância capacitiva. Isso aqui é o quadrado. Agora sim. Mais... Rzão. O quadrado. Ok? Concordam com o que eu fiz aí? Tirei a corrente de todos os termos internos aí. Dessa soma. Dessa soma. Se a gente tirar o quadrado dessa brincadeira, a gente vai ter o seguinte. Para tirar a raiz quadrada, né? Aqui vai ficar o módulo da amplitude. Da voltagem da bateria. Aqui o módulo da corrente. E aqui uma... Raizona. Que nada mais é do que a reatância indutiva menos a reatância capacitiva. mais r quadrado. E aí, percebam que surgiu aqui uma coisa interessante. De novo, né? Eu estou calculando do lado esquerdo. Deixa eu botar aqui de verdinho. Eu estou calculando do lado esquerdo uma voltagem. Ou seja, isso aqui é medido em volts. Do lado esquerdo vai aparecer uma corrente. Ou seja, isso aqui é medido em amperes. Isso só quer dizer que este termo aqui, grandão, ele só pode ter unidade de quê? De resistência, né? Só pode ter unidade de ohm. Todo esse termo grandão. Então, esse termo grandão, ele funciona como se fosse uma espécie de resistência equivalente do circuito formado pelos três dispositivos. Só que, percebam, não é uma resistência do termo físico em si. É uma resistência aqui do lado de cá, que é a resistência elétrica, e junto com ele, reatâncias. Então, todo esse bichão aí, que tem unidades de resistência, mas não é necessariamente uma resistência elétrica, nós vamos dar um nome. Nós vamos chamar isso aí, galera, de impedância. Tá legal? De maneira, então, que eu posso definir isso aqui, ó. Definindo, então... Z, vou chamar de Z, que é o que o link de vocês faz. Z igual a esta raiz O na E quadrada, dada pela reatância do indutor, menos a reatância do capacitor, ao quadrado, mais R quadrado, onde esse Z aí, cara, é a nossa impedância do sistema, temos o seguinte. A amplitude, a amplitude, a amplitude na fonte vai ser dada por I vezes a impedância. Ou, se você preferir, ZI. é como se fosse uma espécie de resistência vezes a corrente elétrica. Não é isso? Aí, aquela fase Φ que apareceu lá, tá vendo a fase Φ? A fase Φ é a fase entre a voltagem na fonte e a corrente elétrica. Dá pra calcular isso? Dá, tranquilamente. Por quê? Porque se você olhar pra esse triângulo retângulo bem aqui, eu posso tirar a tangente do ângulo Φ, essa tangente do ângulo Φ vai ser o cateto oposto, quem é o cateto oposto? Esta subtração bem aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é R vezes I. Não faz sentido isso? Então, vamos lá. a fase Φ entre o fasor amplitude da fonte e a corrente elétrica, que é também a mesma da resistência, o fasor da resistência, é dada por... é... Vou botar aqui, ó. Tangente Φ é igual. Galera, então, ó, cateto oposto, VL menos VC. Então, fica VL em cima menos VC, tudo sobre o cateto adjacente, que é o VR. Colocando aqui as reatâncias e as resistências, a gente escreve que reatância indutiva vezes corrente menos reatância capacitiva vezes a corrente. Tudo isso sobre resistência corrente. Vocês estão vendo que a corrente aparece em todos os termos, né? Então, eu posso cortar essas correntes. Fica assim, então, gente, de Φ é igual a reatância indutiva menos a reatância capacitiva sobre R. Legal? Bom, substituindo aí os valores das reatâncias, só pra lembrar, a reatância do indutor, ela é dada por ômega L, né? Que é a frequência angular vezes a indutância e a reatância do capacitor isso era 1 dividido por ômega C a gente pode substituir isso lá e pegar a expressão final. você vai para cá então a tangente de Φ é igual a ômega L menos 1 sobre ômega C sobre R. pronto com esses valores você encontra a fase do seu sistema e aí galera pode acontecer várias coisas por exemplo eu posso ter essas três situações aqui aqui ver se vocês concordam comigo eu posso ter o FI maior que zero não é isso? o FI maior que zero quer dizer o seguinte quer dizer que lembrem a corrente é o seu é o seu referencial e aí e aí agora a força eletromotriz da fonte está em um o FI à frente se o FI for maior que zero mas percebam para o FI ser maior que zero para o FI ser maior que zero é porque essa parcela dali de cima deixa eu botar aqui assim a parcela dali de cima da tangente tem que ser maior que zero ou seja ômega L tem que ser maior do que 1 sobre ômega C faz sentido? isso isso faz com que o seu circuito seja mais indutivo do que capacitivo é só um termo que é usado aí e aí já dá para ver que ele fez até um gráfico da força eletromotriz com a corrente elétrica e aí se você comparar a corrente elétrica com a força eletromotriz a gente diz que a corrente a corrente elétrica está atrasada em relação a força eletromotriz ou a força eletromotriz está adiantada em relação a corrente elétrica ou usa um ou um outro tanto faz tudo bem? agora se o ângulo for menor que zero ou seja se o ângulo for se a fase for negativa aí é o contrário cara é porque a força eletromotriz está antes beleza? lembrem a corrente é o referencial se a força eletromotriz está antes é porque o ângulo é negativo pode crer? se o ângulo é negativo aí a gente diz então que a força eletromotriz ela está atrasada em relação à corrente ou a corrente está adiantada em relação à força eletromotriz aí você fala professor mas se eles estiverem juntos aí meu caro gafanhoto se esses caras estiverem juntos isso quer dizer que eles têm uma fase zero entre si essa fase vai ser zero quando o ângulo for zero então e aí isso quer dizer que a tangente de Φ também é zero e aí a força eletromotriz e a corrente giram em fase nesse momento senhores ocorre um fenômeno chamado de ressonância legal o que é a ressonância é quando a força eletromotriz e a corrente elétrica estão em fase tá bom nesse caso aí a gente vai ter a maior corrente possível do sistema beleza então vamos Pedro quer falar opa diga aí seu Pedro professor eu nem vi estava com a mão levantada tem muito tempo não só dois minutinhos só só dois minutinhos é professor você pode voltar um slide o por que por que você não tinha eita mas é que deu uma eu vou pegar uma partida aqui é porque o eletromagnetismo emociona mesmo é mas a corrente o fator da corrente não era o que estava não era o que tinha que ser o referencial do sistema é o que é que ele está mexendo fazendo essa desfasagem aí não seria não teria que ter a voltagem não calma fala de novo ó o fator e da corrente certo ele não teria que estar no primeiro plano não ah no primeiro quadrante tu fala isso não tanto faz o perceba lembra que esse cara está girando né aí o livro de vocês o livro de vocês esse aqui é o livro do Yang se não me engano ele colocou a corrente elétrica em qualquer posição na verdade aqui ele usou como referencial a força eletromotriz e ele colocou a corrente para trás ou a corrente para frente e depois a corrente alinhada pouco importa pouco importa a gente começou a nossa análise usando a corrente como referencial sim e aí é pouco importa também a corrente pode estar em qualquer lugar o que importa é a a num determinado tempo a corrente está para frente ou a corrente está para trás a força eletromotriz está para frente ou está para trás isso vai determinar para a gente a mesma situação que está aqui no desenho é só uma questão de referencial não faz diferença na análise ah sim beleza é que eu fiquei meio concado com o referencial aí é na verdade você pode escolher qualquer um né como como referencial beleza certinho certinho massa então vamos lá quem é a tal da ressonância vocês vão fazer isso lá nos laboratórios viu galera vocês vão descobrir qual é a ressonância quando que o sistema tem ressonância e tal já estão com saudades do que vocês nunca viveram né vocês estão fazendo algum experimental agora ótica e térmica está rodando bem ah e mac 2 caraca 3 experimental é estou louco tem que ir a guerreira aí do curso aí aí estão uh não era então a ressonância galera ela corre aqui quando quando a faz zero né fia igual a zero e isso vai me dar a corrente máxima do sistema que gera a corrente máxima e vocês vão entender porquê o meu circuito é olha só se o fio é zero se o fio é zero então a tangente de fio também é zero né isso me leva galera a igualar a zero aquela parte de cima da tangente de fio né porque se a parte de cima é zero a tangente é zero e logo o ângulo também é zero então se eu fizer ômega L menos 1 sobre ômega C igual a zero então logo ômega L menos 1 sobre ômega C é igual a zero certinho e aí olha que resultado bonito que vai acontecer quando quando esse resultado bonito acontecer isso quer dizer que na hora que a gente isolar o ômega fazer devagarzinho aqui ó ômega L é igual a 1 sobre ômega C se eu levar o ômega pra esquerda e o L pra baixo eu vou ter que ômega ao quadrado é igual a 1 sobre LC não é isso? e aí cara a gente chega na expressão da da frequência essa frequência eu não sei se vocês lembram dela mas é a frequência natural do sistema é a frequência quando não tinha resistor lembram dela? é aquela frequência do como se fosse um oscilador harmônico simples quando o seu circuito tiver esta frequência ele está em ressonância certo? é a frequência natural vou botar aqui frequência natural que nada mais é do que a frequência de solitância diga ué professor mas não tinha uma resistência e não tinha uma resistência no sistema e tem e mesmo assim mesmo com a resistência a frequência fica naquela na frequência natural é porque perceba que agora existe uma uma alimentação no sistema o sistema está sendo alimentado por esta fonte se essa fonte se essa fonte oscilar com essa frequência o circuito todo oscilando com essa frequência vai fazer vai produzir a corrente máxima do sistema mesmo com resistência mesmo com tudo tudo bem é uma condição do circuito diga então ela não vai ter ela não vai fazer diferença então não vai fazer porque perceba que é tudo junto agora a gente está juntando os três caras e os três caras estão funcionando tá mas como é um sistema oscilatório então quem está produzindo essas frequências é a fonte que você está conectando é a fonte que induz a frequência porque é um circuito forçado lembra? é um circuito forçado então você está forçando o circuito a permanecer aquela frequência e aí o que acontece você pode fazer a fonte ela pode oscilar com a frequência que você quiser você que está construindo a fonte e aí se você faz ela vibrar com uma frequência muito alta aí a gente viu na aula passada se a frequência for muito alta aí o seu capacitor ele praticamente não existe né se a frequência for muito baixa aí quem não existe é a indução se a frequência for baixa é quase que corrente constante aí o indutor ele quase não existe no seu sistema agora se você faz a frequência com esse valor é esse valor específico que é a frequência natural do sistema como se ele não tivesse resistência mas ele tenha resistência nesse momento específico é quando você consegue produzir a maior corrente possível ou seja é quando você consegue fazer a resistência vamos colocar assim é quando a resistência dissipa a maior energia possível no seu sistema faz sentido? por exemplo entendi mas por exemplo lá quando a gente estava lá no no LRC só sem a fonte a gente viu que quando você introduzia essa resistência essa frequência era alterada não era? é então tipo a fonte a energia que a resistência joga a fonte bota de novo exatamente isso quando entra em ressonância de qualquer maneira toda a energia que vai embora é a fonte que está colocando de volta de qualquer maneira é isso que acontece pensa assim pensa assim pensa num balanço num balanço se você pegar uma criança colocar num balanço e ficar empurrando ela você faz com que ela oscile com uma determinada frequência se você sincroniza a sua a sua frequência de empurrão no balanço com a própria frequência do balanço a sua a amplitude do balanço fica cada vez maior por quê? porque você tem ali uma ressonância entre a fonte que é você e o balanço aqui o que acontece a resistência ela puxa energia e joga fora ela joga fora e existe ainda um indutor e um capacitor que estão ali fazendo um armazenar e o outro perder energia e eles ficam nessa troca enquanto que a resistência joga o sistema fora beleza se você conseguir fazer com que a fonte entregue uma energia numa frequência adequada e aí essa frequência adequada é a frequência de ressonância você faz com que o sistema oscile num processo de amplitude máxima da corrente legal e aí é como se a resistência não tivesse não tivesse perdendo fazendo perder energia porque a energia que ela perde o sistema entrega de volta e o sistema oscila com o seu máximo de amplitude de corrente elétrica nesse momento a gente vai ter a tal da ressonância tudo bem? nesse momento se você olhar para vamos olhar para a corrente elétrica que talvez fique um pouco mais claro isso como é que a gente calcula a amplitude da corrente elétrica isso não é difícil a amplitude da corrente elétrica é o seguinte é dada por sabemos que sabemos que a força eletromotriz a amplitude da força eletromotriz ou seja a maior força eletromotriz que a bateria vai ter isso é igual a nossa corrente elétrica vezes a tal da impedância isso quer dizer que eu posso isolar a corrente não é isso? e aí quando eu isolo a corrente eu encontro I vai ser igual a força eletromotriz máxima dividido pela impedância já vou colocar aqui a impedância que é a resistência ao quadrado mais esses caras aqui menos é ao quadrado a gente definiu o quadrado então é o QL menos o QC ao quadrado também beleza só que na ressonância na ressonância o que está acontecendo? essa relação aqui de cima é zero da tangente essa relação aqui de cima da tangente é zero isso quer dizer que a reatância indutiva é igual a reatância capacitiva legal então vou botar de outra corzinha aqui a reatância indutiva é igual a reatância capacitiva isso quer dizer que isso quer dizer que aquele parênteses lá de baixo lá de baixo vai ser zero isso então não implica que a força eletromotriz máxima vai ficar dividido pela raiz quadrada da resistência ao quadrado ou seja RI tudo bem? logo olha o que está acontecendo a força eletromotriz é igual a R vezes I tudo bem Pedro? e essa aqui vai ser o I máximo do sistema tem um gráfico aqui tem um gráfico aqui que me mostra todas essas essas situações eu vou vular aqui de página vou colocar ele rapidão aqui 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 abaixo é esse bicho aqui esse bicho aqui então olha só o que vocês tem aí é um gráfico da amplitude de corrente em função da frequência angular aqui ele colocou a frequência angular dividido por ômega ele colocou a esse ômega D aí é a frequência de ressonância tá bom é a frequência de ressonância então perceba quando a frequência é menor do que na verdade é o contrário né ele chama de ômega D a frequência do sistema então quando ômega a frequência do sistema é menor que a frequência de ressonância ou seja você está nesta primeira metade aqui do gráfico está nessa primeira metade aqui do gráfico você tem o que ele chama de um circuito mais capacitivo por que um circuito mais capacitivo porque o que está acontecendo é que a reatância capacitiva é maior que a reatância indutiva tudo bem e aí nesse caso o que você vai ter você vai ter aquele nosso fi negativo beleza se o fi é negativo é porque a força eletromotriz ela está atrasada em relação à corrente beleza e isso está produzindo uma amplitude de corrente mais baixa olha só cada curva dessa corresponde a um valor de resistência cada curva dessa produz um valor de resistência percebam que quanto menor a resistência maior é o pico da corrente legal e mais estreito é o pico dessa corrente o que faz sentido né resistências baixas produzem correntes altas certo e se você tiver um circuito com frequência menor que a frequência de ressonância você vai ter uma amplitude de corrente baixa do seu sistema beleza eu estou indicando aqui no grafo agora se você tiver a frequência acima da frequência de ressonância aí você vai ter um circuito mais indutivo legal porque o fi é positivo tá certo se o fi é positivo então a corrente está atrasada ou a força eletronutriz está adiantada em relação a corrente pode crer de qualquer maneira você tem baixa amplitude de corrente elétrica então a maior amplitude de corrente elétrica vai acontecer neste ponto aqui que é exatamente no momento em que você tem esses dois caras iguais certo e aí você tem a fase igual a zero dos dois a corrente e a força eletronutriz estão alinhadas e esse é o momento de ressonância do seu sistema tudo bem é o momento de ressonância você tem uma frequência de oscilação que é a frequência natural dado por aquele um sobre a raiz de lc tudo bem Pedro sim e é muito grande o pico da ressonância olha só ele é grande cara quando você tem a resistência baixa porque olha só uma resistência mais alta aqui tem um gráfico de uma resistência de 100 ohms de 100 percebe que o pico ele é muito pequeno comparado com os outros valores da mesma curva o pico é muito pequeno comparado aos valores da outra curva então você pode regular a resistência para que você tenha um pico interessante é isso que acontece bicho naqueles esses rádios como é que fala quando você vai sintonizar uma rádio no seu aparelho de rádio você está selecionando uma frequência que está dando uma ressonância lá e aí essa ressonância para cada para cada valor de resistência você tem um valor de para cada valor na verdade de capacitor porque perceba que para cada valor de capacitor vai te dar uma frequência de ressonância diferente então quando você ajusta lá no seu rádio no seu dial o valor da frequência que você quer você quer fazer ressonância com uma frequência específica então por exemplo eu quero ouvir a transamérica aí você seleciona a frequência transamérica ou seja você está fazendo uma ressonância naquela antena e aí você consegue captar a frequência a frequência que vem da estação numa frequência específica que é a frequência de ressonância do seu sistema beleza só que isso é feito como? ajustando o valor do capacitor do seu sistema através daquele dial aí aquilo ele vai ajustando o valor certinho para você conseguir entrar em ressonância com a frequência que você quer mais ou menos é isso que acontece tudo bem? certinho certinho né aí se a gente fizer uma análise do da potência a gente consegue algumas informações interessantes eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar esse esse negócio aqui e vou deixar ele tomando conta de toda essa essa página deixa eu dar uma limpada nesse aqui legal né e vamos dar uma olhada na potência do seu do seu circuito bom vamos supor que você queira saber qual é a potência instantânea fornecida pela fonte então num determinado intervalo de tempo ou num determinado instante de tempo qual é a potência que a minha bateria lançou no circuito isso é fácil de calcular não que é fácil de calcular é fácil de mostrar a conta pelo menos né que vai ficar assim ó a potência instantânea a potência instantânea fornecida pela fonte é dada por vamos lá vamos lá vamos definir então a minha potência instantânea eu vou botar um pezinho minúsculo né porque as letras minúsculas estão associadas aos valores que variam que são os valores instantâneos então vou botar aqui ó uma potência P de T isso nada mais é do que a força eletromotriz naquele instante né na bateria vezes a corrente que atravessa a minha bateria nada mais justo isso né galera nada mais justo aí o que que acontece nós acabamos de ver que a força eletromotriz ela tem uma amplitude que a gente chamou de E M E Y M né se você preferir vezes um cosseno da frequência do seu sistema mais uma fase FI essa fase FI é aquela que mostra se você está adiantado ou atrasado em relação a corrente elétrica vezes a corrente elétrica que é a amplitude isão cosseno de ômega T não é isso nada demais bom o que que eu vou fazer eu vou juntar então aqui esses dois termos constantes vai ficar força eletromotriz vezes a corrente elétrica amplitude né que multiplica o produto dos dois cossenos só que galera esse primeiro cosseno aí é uma soma de ângulos então a gente pode abrir naquela fórmula que relaciona o cosseno de A mais B lembra o cosseno de A mais B vocês aprenderam lá no ensino médio velho com um gênio que inventou aquele processo mnemônico aquele é um gênio velho o cara que inventou isso é um gênio até hoje isso está guardado na minha cabeça como se fosse uma cola também está aqui também o cara é um gênio o cara que inventou isso é um gênio coça A coça B então coça A o cara devia levar o prêmio Nobel pra casa coça A coça B troca o sinal aí é seno né sem saber fi é isso vezes aí o outro cosseno então vou botar aqui vezes o cosseno de ômega o chuveiro o raro a sua sua conexão acho que está oscilando bastante está travando um pouco a sua conexão acho que está oscilando bastante está travando um pouco é né só pra ficar ligado caso caia tá dando pra entender o que você está falando um pouco mas é tipo uma função cosseno é tipo uma função cosseno caraca muito é predestinado esse essa oscilação agora né é vamos ver vamos esperar ver se não cai mas está dando pra acompanhar de boa tá só às vezes você fala algumas coisas que tipo não dá pra entender mas a gente imagina o que seja então tá bom nossa que medo disso tá tanto a imaginação do ser humano é uma ferramenta inacreditavelmente criativa e depois a gente ainda vai dizer foi você que disse exatamente por isso o meu medo então bora então vou multiplicar o cosseno cara vai ficar assim cosseno vezes o cosseno vai dar um cosseno quadrado vezes o cosseno de fi menos aí eu vou ter aqui ó um cosseno de ômega t seno seno de ômega t seno de fi legal bom aí galera percebam que isso aí é a potência instantânea né a potência instantânea é uma potência que oscila no tempo ela ela um valor uma hora tem um valor outra tem um valor uma hora tem um valor outra tem um valor geralmente num circuito real esses valores são muito rápidos tipo a potência ela oscila numa velocidade até alta você tem uma ideia na sua casa a corrente elétrica das casas no Brasil elas oscilam com uma frequência de 60 hertz né então são 60 vezes por segundo a oscilação da corrente elétrica no Brasil se eu não me engano na Europa é de 50 hertz a frequência de oscilação e aí cara o que nos interessa então não é o valor instantâneo e sim o valor médio o valor médio então eu quero achar a potência média isso é isso aí Renatinha o valor médio eu tô mais de olho aqui agora porque eu tô com medo de cair e ficar falando sozinho isso já aconteceu tantas vezes então assim a potência média a potência média será bom o que você tem que fazer na prática você vai pegar a média de todos os valores que estão né do lado direito a média de constantes é constante então aqui é o próprio valor desses dois caras aqui eu vou ter uma média do cosseno ao quadrado de ômega t o cosseno de fi é uma constante porque o fi é um ângulo constante do seu sistema então vai ficar cosseno de fi beleza beleza menos então a média galera de todo mundo aí você pode colocar a média separada média do cosseno de ômega t média vou botar aqui no outro lado para ganhar espaço média do seno de ômega t e a média do seno de fi que também é constante esses senos e cossenos não vão ser ao quadrado porque a média deles não vai ser zero isso a média do seno e do cosseno é zero então esse cara aqui ó é zero esse cara aqui é zero né então o termo o segundo termo ele praticamente não praticamente não ele não existe ele não existe e nós sabemos de uma conta que a gente fez em alguns momentos do curso tanto desse de eletro 2 quanto o lado de ótica a gente tem o valor médio do cosseno quadrado né alguém lembra quanto que é o valor médio do cosseno ao quadrado o que? um? não não zero cinco zero cinco isso também exatamente é igual a meio então já resolvendo isso aqui ó eu vou ter aqui então a potência média vai ser igual a força eletromotriz máxima vezes a amplitude de corrente o cosseno quadrado médio é meio então um sobre dois vezes o cosseno de fi beleza? bom eu posso usar as relações eu vou me valer desse meio aí e eu vou usar aquelas relações das médias quadráticas tá? as relações não as relações que é vocês lembram a força eletromotriz então amplitude ela corresponde à força eletromotriz média quadrática vezes a raiz de dois certinho a amplitude da corrente também vai ser a amplitude média quadrática vezes a raiz de dois certo? se a gente substituir esses dois caras lá dentro vocês vão ver que eu vou ter um raiz de dois vezes a raiz de dois olha galera a raiz de dois vezes a raiz de dois é dois e aí quando eu dividir dois por dois vai dar um porque tem um meio lá né temos o seguinte já vou colocar em vermelhinho o resultado final a potência média nada mais é do que a força eletromotriz média quadrática corrente média quadrática vezes o cosseno de pi vezes o cosseno de pi né e aqui um resultado interessante cara vocês concordam comigo que essa potência é constante que calma aí não essa potência média é um valor constante olha a preocupação a força eletromotriz média é um valor constante porque a força eletromotriz média média quadrática é um valor constante por quê porque eu tô pegando é uma relação da amplitude a amplitude é constante a amplitude de corrente também é constante e o cosseno de fi é um valor constante então dentro do circuito desse tipo a média de consumo é uma coisa constante ou seja não oscila a média não oscila quem é o único cara dentro do circuito que vai ter um consumo de energia que não oscila ou seja ele não está em determinado momento nem armazenando nem armazenando e nem nem armazenando e nem perdendo não é perdendo desarmazenando quem é o é a resistência ou seja em média olha só galera em média num circuito desse tipo o indutor ele armazena e depois perde o capacitor ele armazena e depois perde isso quer dizer que em média o fluxo energético dos dois é zero porque uma hora o fluxo é positivo outra hora negativo não na outra hora o fluxo um é negativo e o outro é positivo eles tem essa essa relação de enquanto um ganha energia o outro perde e aí fica nesse ciclo então em média o fluxo energético nos dois é zero isso quer dizer que em média toda a energia que a minha fonte produz está indo para onde? para a resistência faz muito sentido isso né porque aquela energia que a resistência perde é exatamente a energia que a fonte alimenta olha que bonito isso fala seu Pedro mas isso é quando está em ressonância só não é? não é aquilo que eu estava falando isso é em qualquer momento isso é em qualquer em qualquer momento que eu digo assim não em qualquer momento né porque eu estou dizendo numa média numa média geral o indutor e o capacitor eles como é que eu posso te dizer uma média geral o capacitor e o indutor eles tem fluxo zero de energia isso para qualquer frequência isso para qualquer frequência sim porque um enquanto um descarrega o outro armazena enquanto o outro joga o outro carrega exatamente exatamente mas a amplitude a amplitude deles vai ser da potência média vai ser constante não vai? igual ele no vermelho da fórmula mas ela não está dependendo da função do cosseno por que ela toda vai ser constante? porque esse cosseno aí ele é um é um fator constante é porque é o cosseno de φ não é o cosseno de ωt pode crer? que é uma parada verdade pois é esse cosseno de φ ele tem um nome eu vou eu vou abrir esse cosseno de φ agora para vocês para vocês enxergarem ó tá primeiro deixa eu escrever essa 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 historinha aqui e aí a gente e a gente vê quem é esse cosseno de φ então como esse esse valor ele é constante isso quer dizer o seguinte a potência média é importante que seja a média a potência média porque se você pegar um momento instantâneo do seu sistema em algum momento instantâneo existe uma potência sendo armazenada num uma potência sendo perdida no outro capacitou e indutou e uma potência sendo dissipada na resistência então instantaneamente os três tem né instantaneamente os três tem mas em média quando você pega todos os valores médios ali do sistema em média o fluxo no capacitor é zero o fluxo no indutor é zero e só tem um fluxo energético para fora do sistema jogando energia fora na resistência elétrica e esse fluxo energético ele é exatamente a média energética que vem da fonte né então em média a potência no indutor e no capacitor e no capacitor é zero é zero portanto conclusão portanto só existe fluxo energético médio né só existe fluxo de energia fluxo médio fluxo médio de energia no resistor beleza e esse cosseno de fi que era o cara que você estava perguntando ele é uma coisa constante e ele é chamado fator de potência então o termo o termo cosseno de fi o termo cosseno de fi é chamado fator de potência fator de potência i é dado opa inverti os acentos tudo i é dado por então vamos lá quem é o cosseno de fi aí a gente olha de novo para aquele diagrama de fasores né deixa eu voltar lá tá aqui deixa eu apagar esse tanto de coisa que eu fiz aqui quem é o cosseno de fi galera é o cateto adjacente né que é esse bicho aqui dividido pela hipotenusa que é esse bicho aqui ó então eu vou dividir VR pelo eu já vou botar aqui o termo que a gente está usando que é EN tá então vai ser Vzão R dividido pela força eletromotriz vai ser VR que é o cateto adjacente sobre esse bichinho aqui bom o que é isso isto é Rzão vezes I sobre a força eletromotriz que nós identificamos como Zzão vezes I se eu cortar I com I a gente vai ficar com o seguinte deixa eu botar já o resultado final o cosseno de fi ele vai ser R sobre Z então perceba Pedro mesmo mesmo que você não esteja em ressonância os valores os valores a potência média na fonte é a mesma potência média na resistência porque o que entra é igual aquilo que sai e quem está fazendo sair é a resistência e a potência média ela depende dos valores do indutor e do capacitor porque esses valores estão embutidos aqui na impedância do sistema perceba que quando você estiver em ressonância o ângulo é zero por quê? porque se você estiver em ressonância a impedância do sistema é igual a resistência do sistema legal e aí na ressonância o cosseno vai dar 1 porque vai ficar R dividido por R e aí você vai ter a potência máxima do sistema certinho tranquilo? calma aí professor mas tipo não era não tem que ser o que na ressonância tem que ser o máximo? o ângulo zero não teria que ser pi sobre 2 não? porque aí vai dar zero aí está dizendo que a potência média é a potência média é é zero pois é se der pi sobre 2 isso quer dizer que que o cos cadê? se der pi sobre 2 se você pegar a relação do cosseno cadê a relação do cosseno? aí a gente vai ter um problema sério cara porque olha só se der pi sobre 2 o ângulo olha para a tangente aqui a miséria aqui vai dar quando a pi sobre 2 quanto que é a tangente de pi sobre 2? vou tirar esse troço daqui tende ao infinito tende ao infinito diverge diverge isso quer dizer que essa resistência aqui para dar pi sobre 2 isso quer dizer que essa resistência ela tem que ser praticamente zero ela tende a zero porque você faz esse sistema divergir é uma forma de fazer esse sistema divergir então não tem como você fazer não nesse sistema você fazer o ângulo ficar com pi sobre 2 se o ângulo for pi sobre 2 isso quer dizer que você não tem resistência no sistema legal então você só vai ter capacitores e indutores e esses caras a gente sabe que eles o que um armazena o outro perde o que um armazena o outro perde então você nem precisaria da força eletromotriz da bateria por quê? porque o sistema seria retroalimentado por ele mesmo ou seja ideal ou seja o sistema ideal que é aquele oscilador harmônico que nós vimos em umas aulas atrás eu acho que na aula passada agora se tem resistência automaticamente tem fase quer dizer a fase não é 90 graus digamos assim a fase não é 90 graus porque existe um valor para a tangente se existe um valor para a tangente existe um valor para o cosseno e esse valor para o cosseno aqui ele claro ele é menor do que 1 ele é menor do que 1 se você tiver esse fi próximo de pi sobre 2 ele é próximo de 0 então você vai ter uma potência bem pequenininha mas você vai poder fazer essa potência aumentar como? diminuir o valor do ângulo e aí a potência máxima ela aparece quando? quando isso aqui é 1 certo? e quando isso aqui é 1? quando o sistema está em ressonância por quê? porque é quando a resistência é igual à impedância aí é quando o cosseno é 1 porque o ângulo é 0 aí você está em ressonância faz sentido? então e quando ele vai no outro máximo ele também entra em ressonância também então? qual o outro máximo? quando o mínimo o mínimo perdão o mínimo do menos 1 do cosseno do menos 1 ah sim sim aí também só que aí não vai fazer muito sentido porque a potência negativa ela estaria te dizendo que a resistência está trazendo energia para o sistema ou a bateria estaria perdendo energia do sistema o que não faz muito sentido tá? porque o que acontece essa potência que a gente está calculando é a potência da fonte a potência da fonte não pode ser negativa tá? por quê? porque a potência da fonte é a potência com que a fonte libera energia para o circuito se ela for negativa quer dizer que a fonte está tirando energia do circuito o que não faz sentido então esse fi ele é um ângulo que está sempre ali no primeiro quadrante pode crer? então tá em módulo então né no caso seria é show né a cabeça de vocês vai abrir bastante com algumas situações práticas quando vocês forem fazer exercícios porque aí nos exercícios eles vão colocando ah eu quero sei lá diminuir eu quero filtrar as altas frequências aí ele vai colocar uma situação lá para você fazer conta e isso vai abrindo mais a cabeça de vocês para algumas situações ah o que acontece de verdade na ressonância ah na ressonância acontece isso aí nos exercícios as coisas vão ficando mais mais claras tá mas aí a teoria tá aqui a teoria toda tá aqui você já tem as ferramentas necessárias para depois aplicar isso tudo bem mas com relação a essas paradas aqui tá tudo bem alguma dúvida bem tá tipo acho que a gente entendeu o conceito só que acho que tá um pouco abstrato sabe é tem que aplicar vou fazer um exercício hoje com vocês eu também acho concordo com a Renata vou fazer mas antes de fazer exercício deixa eu falar só o finalzinho aqui do capítulo de vocês que é a ideia de transformadores que aí a gente fecha o capítulo tá fecha o capítulo de verdade bom são nove e vinte e três não acabou a luz ainda vamos ver até onde vai hora da verdade tá o que que são os transformadores então os transformadores é a grande vantagem da corrente alternada transformador galera só funciona com corrente alternada só por quê? porque eles são caras que vão alterar a tensão elétrica você tem uma tensão de entrada e você tem uma tensão de saída essa tensão de saída ela pode ser maior ou menor que a de entrada não tem problema tá então por exemplo se você mora numa cidade ali mais litorânea sei lá Rio de Janeiro São Paulo onde as as voltagens nas nas casas é de 110 volts e você compra aparelho que foi geralmente produzido para funcionar com 110 volts aí você vem morar em Brasília onde a DDP nas tomadas é de 220 se você ligar um aparelho que foi produzido foi fabricado para funcionar com 110 e ligar em 220 ele não funciona ele vai explodir ele vai queimar porque você está dando o dobro de energia pelo qual ele foi projetado então você se adquete um transformador um transformador que vai fazer a queda da tensão de 220 da sua tomada para 110 é o que o seu o seu eu não tenho nenhum aqui na minha mão mas se você estiver perto de você é o que o seu carregador de celular faz aquilo que você tem na sua mão no carregador de celular é um transformador ele pega a tensão de 220 quando você liga na tomada baixa se eu não me engano para 9 volts você vai olhar lá lá no transformador tem as especificações baixa para 9 volts e aí transforma aquilo numa baixa DDP para você alimentar e carregar o seu celular tudo bem então de uma maneira geral os transformadores são dispositivos af, podia ser uma questão de prova hein, Ara para a gente explicar o transformador ó ó não dá ideia não Renato não dá ideia não essas questões são boas, Pedro são boas é cara dá para aprender bastante coisa né sim é e dá para vocês construírem transformadores também em casa eu fiz um no meu terceiro ano do ensino médio na feira de ciências que rolou lá aí eu fiquei cara o que eu faço o que eu faço eu conversei com um tio de uma amiga minha que tinha uma eletrônica aí ele falou pô, por que você não faz um transformadão sabia de porra nenhuma na época né aí ele me ensinou e eu achei aquilo fantástico então então dispositivos utilizados para alterar a tensão elétrica o funcionamento o funcionamento básico galera do transformador são duas bobinas tá são duas bobinas uma bobina é a bobina que entra a ADDP a outra bobina é a bobina de saída um é chamado de primário e o outro é chamado de secundário o primário é a entrada e o secundário é a saída então aqui um sisteminha simples é esse aqui ó é esse aqui então você tem uma fonte de corrente alternada que por exemplo é a tomada da sua casa você liga isso a uma bobina que tem voltas aqui num determinado núcleo de ferro legal e isso aqui é o primário é onde você tá ligando a corrente aí essa corrente alternada ela produz um campo magnético se você for analisar é num determinado instante por exemplo ó imagina que a corrente elétrica ela tá nesse sentido que ele tá te dando né se ela tá nesse sentido que ele tá te dando você vai ver um campo magnético passando aqui dentro descendo se você aplicar a regra da mão direita né aqui é o polo norte aqui em cima é o polo sul digamos aí quando esta esta corrente se alterna ela muda de sentido aí isso aqui inverte isso aqui vira polo sul isso aqui vira polo norte isso quer dizer que o fluxo magnético que atravessa todo esse esse núcleo de ferro ele fica se alternando uma hora pra um lado uma hora pro outro e aí se você enrola um segundo circuito do outro lado ou em qualquer outra região aqui mas vamos colocar aqui do outro lado você vai ter uma segunda bobina nessa segunda bobina galera você vai ter uma variação do fluxo magnético e nós sabemos que pela lei de Faraday se eu tenho variação do fluxo magnético num circuito fechado eu tenho uma força eletromotriz induzida então nessa segunda bobina é induzida uma força eletromotriz e essa força eletromotriz você pode usar pra alimentar por exemplo o seu celular então seu celular ele está representado como uma resistência elétrica perceba que esse segundo enrolamento ele não está conectado em nenhuma fonte ele não está conectado na tomada quem está conectado na tomada é só esse cara aqui é só o primário o segundo está apenas próximo do primário e por estar próximo do primário ele induz-se nele uma força eletromotriz em que você pode usar para conectar outras coisas beleza e aí vamos usar aqui a lei de Farad vamos fazer assim eu sei que a força eletromotriz no primário corresponde a menos lei de Lenz e eu vou colocar aqui o número de voltas no primário vezes a taxa de variação do fluxo magnético isso é a lei de Farad junto com a lei de Lenz que vocês já viram e no secundário é a mesma coisa ele vai ter uma variação do fluxo magnético portanto ele vai ter uma força eletromotriz induzida não é isso? beleza e aí nós vamos considerar o seguinte galera como eles estão bem próximos e a gente vai considerar que o fluxo magnético tanto no primário quanto no secundário é o mesmo em todos os instantes tá bom? então considerando que passou um minuto e a luz não caiu considerando que o fluxo magnético magnético seja o mesmo em todos os instantes em todos os instantes nas duas nas duas espiras nas duas bobinas digamos assim nas duas bobinas temos o seguinte e aí eu acho que essa expressão aqui você já deve ter visto lá no terceiro ano do ensino médio cara se a taxa de variação é a mesma os dois os dois enrolamentos você pode isolar né a taxa de variação df dt para os dois igualar os dois então já tirando o sinalzinho de menos eu posso escrever assim ó força eletromotriz no primário sobre o número de voltas no primário vai ser igual a força eletromotriz no secundário sobre o número de voltas no secundário então percebam que com essa relação aí você consegue descobrir qual é a ideia das voltas para você ou aumentar a tensão ou diminuir a tensão por exemplo se você quer um transformador que aumente a tensão que é o que acontece nas saídas do das das hidrelétricas que é para você fazer o transporte de energia você faz aumentar a tensão certo então a tensão de entrada é baixa e a tensão de saída é alta isso quer dizer que o número de voltas no primário é pequeno e o número de voltas no secundário é grande então com essa relação entre a saída e a entrada você consegue saber quantas voltas a relação entre o número de voltas no primário e no secundário tem que ter sempre pense assim na bobina que tiver a maior voltagem é a bobina que vai ter maior número de voltas se você fizer o contrário aqui vai acontecer a mesma coisa por exemplo o que é o seu celular o seu celular é o cara que vai entrar 220 o seu celular não desculpa o seu carregador de celular ele é o cara que vai entrar no primário o número alto que é 220 e vai sair o número baixo que vai entrar no seu celular 9 volts se não me engano então isso quer dizer que o número de bobinas no primário tem que ser maior que o número de bobinas no secundário certo galera bom o que que acontece diga Pedro mas alguma coisa aí tá tá se conservando né é alguma coisa aí vai se manter não vai porque você tá saindo de um e aumentando o outro pra onde tá ainda essa energia que ele tá jogando fora teoricamente ah é ah não então se tiver aquecimento vai uma parte da energia vai embora né mas é o que a gente vai fazer daqui a pouco se a gente tiver um transformador ideal que é um transformador que não aquece papapá a gente vai poder igualar a potência no primário com a potência no secundário então as duas o que um o que um um tá jogando pro outro né então você não tem perda de energia a potência que que um libera o outro o outro consome e transforma isso pra o que você tá ligando por exemplo no seu celular né no caso real claramente os transformadores esquentam então ele tem uma perda de energia aí né considerável inclusive que vai pro ambiente mas a gente vai fazer o caso ideal daqui a pouquinho o Armandinho perguntou um negócio é isso que eu ia falar agora mas tudo bem essa ideia da conservação beleza o transformador é tipo estabilizador não o transformador ele é só um cara que vai realmente alterar a tensão ou ele vai aumentar ou ele vai diminuir o estabilizador não ele corta os picos né porque perceba que na na sua na sua tomada você tem ali uma 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 força eletromotriz que vem da sua tomada que é isso aqui ó eu tenho uma amplitude vezes um cosseno de ômega t mais um fio eu vou botar só aqui um cosseno de ômega t então a força eletromotriz que vem da sua tomada é uma coisa que oscila né aquilo que você mede quando você chega lá com por exemplo um voltímetro e mede a tensão da da tomada você mede a média então o que você está medindo na verdade é a força é a média quadrática da força eletromotriz isso que dá os 220 volts legal só que se você for pensar bem o que que é o pico o pico ele corresponde a 220 vezes a raiz de 2 né então o que você tem aí na sua na sua na sua tomada é uma coisa que oscila entre sei lá cento e poucos até trezentos e poucos então você tem uma oscilação bastante violenta o que que o estabilizador faz ele corta os picos corta o pico mais alto pico mais baixo e aí ele estabiliza numa numa determinada ddp contínua cuidado não é corrente contínua é uma ddp que se estabiliza no valor no valor específico tudo bem armando então são coisas diferentes porque alguns alguns circuitos são muito sensíveis e aí essa oscilação né por exemplo o computador essa oscilação pode danificar alguns componentes do circuito então ele precisa que a ddp seja bem bem certinha estabilizada por isso que precisa de um estabilizador dá para alguns outros dispositivos isso não é tão importante mas para o computador por exemplo é muito importante beleza show bom então vamos fazer assim ó cara tanto esses tanto esse esse bichinho aqui quanto esse bichinho aqui eles são funções que dependem do tempo né porque são cossenos de ômega t mas eles oscilam com a mesma frequência né a frequência de oscilação na bobina primária é a mesma oscilação na frequência de frequência da bobina secundária então como E1 ou E1 né e E2 que são as forças eletromotrizes eu vou botar assim para vocês para destacar que isso aqui depende do tempo né oscilam oscilam com a mesma frequência a gente pode fazer o seguinte ó podemos escrever a gente pode colocar a força eletromotriz no primário como sendo uma amplitude de voltagem vezes um cosseno de ômega t mais fi tudo isso dividido pelo número de voltas no primário né igual a uma amplitude de voltagem no secundário eu vou botar um S cosseno de ômega t mais fi também é a mesma frequência que me leva a mandar esse cosseno embora e aí a gente chega na expressão que aí sim é aquela que vocês viram no ensino médio a amplitude de voltagem no primário dividido pelo número vamos botar assim também ó número de voltas no primário é igual a voltagem no secundário dividido pelo número de voltas no secundário ok eu acho que ficou claro mas deixa eu só deixar anotadinho aqui pra vocês ó quem é VP e VS é a amplitude de voltagem no primário quando a gente fala primário galera quer dizer bobina primária tá que é onde entra a tensão e no secundário e o secundário é a saída é a bobina de saída show já NP e NS corresponde ao número de espiras em cada um número de espiras espiras no primário e no secundário show e aí vamos pra aquela brincadeira que a gente vocês começaram já a pensar né vamos pegar aqui ó por conservação e aí um sistema ideal né eu posso escrever eu posso escrever então que a potência nos dois é a mesma a potência no primário vai ser igual a potência no secundário sabemos então que a amplitude de potência é a voltagem no primário vezes a corrente no primário que é igual a voltagem no secundário vezes a corrente no secundário beleza e aí você já consegue identificar uma coisa que inclusive galera é uma às vezes falha o nosso raciocínio porque a gente está associando sempre assim ah onde tem a maior corrente é onde tem a maior voltagem né é se você estiver falando do mesmo circuito até é mas como você trata de dois circuitos diferentes que na verdade um está sendo gerado pelo outro por conta de um transformador aí isso não é verdade porque por exemplo vamos supor que você tenha um sei lá o seu carregador aí o carregador da sua casa recebe no primário uma DDP alta de 220 e desce para 9 volts lá isso quer dizer que como o produto dos dois aqui é igual a corrente no primário é baixa e a corrente no secundário é alta se você pegar a o seu o seu carregador e olhar as especificações você vai entender isso tá aí você fala professor mas por que isso é útil porque bicho imagina você tem aqui a hidrelétrica né a hidrelétrica que fornece energia para uma cidade aqui está a cidade hidrelétrica é a cidade você precisa transmitir energia de uma até de um ponto até o outro e isso tem que ser feito através daqueles cabos de transmissão né só que bicho cabos de transmissão eles são feitos por resistores né um cabo que tem resistência elétrica certo se tem resistência elétrica o que que acontece tem perda de energia então existe no meio do caminho aqui uma perda energética o que é uma coisa ruim tanto financeiramente quanto 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 da própria natureza cara porque eu estou perdendo uma forma de energia que eu poderia estar usando né então existe perda energética no meio do caminho por aquecimento dos fios como é que você faz isso você pode como é que você minimiza isso você pode baixar a resistência pode só que perceba lembra da da ideia de que a resistência ela depende do comprimento né bom de uma distância a outra cara são quilômetros de fio então essa resistência por mais que você use material de resistência baixa ela acaba tendo uma resistência relevante no sistema né então o que que você tem que fazer você tem que tentar como a potência né é dada por r vezes i ao quadrado você diminui o máximo que você pode a resistência beleza mas existe um limite aí pra você reduzir a resistência então qual é a outra outra forma de atacar o problema através da corrente jogar tudo pra voltagem exatamente você baixa a corrente elétrica no máximo que você puder só que qual é o custo aumenta a voltagem né porque por isto por isto que essas esses cabos de transmissão são chamados cabos de alta tensão por que porque você eleva bagaceiramente a tensão nesses cabos pra você baixar as correntes por que que você baixa a corrente pra você minimizar as perdas por aquecimento genial como é genial que louco hein muito massa muito massa por isso que é chamado cabo de alta tensão a tensão é alta pra baixar a corrente pra você ter uma perda de energia menor na transmissão aí quando chega na sua casa você pode ver perto da sua casa do seu apartamento da sua casa nos postes tem um transformador o que que esse transformador faz? ele baixa a tensão alta de eu não lembro direito aqui são sei lá 30 mil volts 17 mil volts eu não vou lembrar o valor exato e aí lá nos postes perto da sua casa tem as caixas de transformadores o que que eles fazem? eles baixam pra 220 aqueles mil volts que estão lá na linha de transmissão baixam pra 220 pra que? pra você receber uma tensão adequada na sua casa então o transformador cara foi a grande o grande calcanhar de Aquiles da corrente alternada porque se fosse corrente contínua o que que você teria que fazer? como a transmissão é feita por longas distâncias a corrente elétrica ela vai perdendo força né? então você teria que produzir aqui a cada quilômetro botar um gerador de energia o que encareceria muito o sistema e isso faz de qualquer maneira você vai perder muita energia no caminho então você teria aqui um custo altíssimo de de transmissão energética de uma usina para uma cidade um custo altíssimo além de você ter que botar geradores você ia perder muita energia no meio do caminho e aí a corrente alternada cara ela veio magicamente para a gente conseguir ter energia elétrica nas cidades né? de uma maneira muito mais fácil é por isso que energia elétrica parece ser tão simples você chega na tua casa primeira coisa que você faz ah liga a energia elétrica parece prático e isso é tão prático que algumas pessoas até esquecem que isso tem um custo né? é um custo é caro hoje então é mais caro ainda você vê que a energia elétrica a conta de luz ela aumentou muito de uns tempos para cá e aí o professor cuidado daqui a pouco acaba aí é sério fica esperto aí pela notícia diziam que eles iam desligar um poste aqui para fazer alguma manutenção até agora não foi vamos torcer para que não continue não sendo retaliação deixa eu botar esse carinha aqui de vermelho faltou o rosa hein Raro mas tudo bem óbvio pronto aí ó aí pra você a gente ia dar uma furiosa aí só mais uma coisinha desses transformadores é o seguinte como lá no seu lá no seu secundário é onde você vai ligar algum algum equipamento né a gente pode trocar a voltagem do secundário pela pela relação com a resistência né tipo assim além disso vou botar assim além disso sabemos que a voltagem no secundário como vai ser conectado um aparelho no secundário e ele tem uma resistência eu vou chamar aqui de R2 vou chamar de R né bom senhor R R2 né a gente pode substituir essa equação lá na equação da potência então a gente teria assim ó VP e P seria igual a vamos colocar a mesma anotação VS e S pode crer VS e S isso vai dar um VS aqui ó vezes o IS e o IS ele é o VS dividido pela resistência correto? já usando essa relação aí que a gente escreveu bom é vamos fazer com calma eu vou ter então aqui VP e P é igual a VS ao quadrado sobre R só que aí eu vou usar aquela equação lá atrás usando essa equação aqui ó vamos chamar de equação 1 1 eu vou substituir o VS galera por por ele isolado aí tá passa esse NS multiplicando aí fica NS VP sobre NP pode crer então substituindo substituindo a equação 1 temos olha lá VP e P é igual no lugar do VS eu vou então colocar VP NS sobre NP estão vendo? então VP NS sobre NP tudo isso aqui quadration vezes 1 sobre R que eu tenho ali a divisão do R isso quer dizer cara que a corrente elétrica quando a gente cortar aí esse VP de um lado porque perceba aqui tem um VP e ali tem um outro VP eu posso cortar um deles e aí eu encontro uma equação para a corrente elétrica no primário a corrente elétrica no primário fica dada assim IP vai ser dada por o VP sobre R que sobrou lá né vezes esse troço aqui NP sobre Cadê? NS sobre NP né no caso NS sobre NP ao quadrado aí você fala por que isso é importante professor? porque cara isola o VP se você isolar o VP você vai chegar numa ideia interessante o VP aqui ele vai ser dado por R que multiplica aí vai inverter aqui ó vai ficar NP sobre NS ao quadrado vezes a corrente no no primário então olha como alterou aqui a ideia R vezes I vocês estão vendo que a corrente no primário está aqui e ela está multiplicada por esse termo todinho aqui ó esse termo todinho aqui ele funciona como uma espécie de resistência equivalente né então eu posso opa deixa eu botar assim ó pra dona Renata resistência equivalente vai ser igual a R esse R ele é resistência do secundário beleza? e aqui é uma espécie de resistência equivalente do primário fica NP sobre NS ao quadrado então o que que isso quer dizer galera a fonte a fonte primária digamos assim né que é aquilo que você está conectando no seu no seu no seu primário que é o que você está querendo transformar ela vai produzir uma corrente elétrica no primário de tal maneira que vai ter uma tensão no primário é e é como como se ela tivesse conectada a uma resistência equivalente dado por isso aí então a corrente que passa no primário ela é uma corrente elétrica que está relacionada com tanto a resistência do secundário quanto a relação entre o número de voltas dos dois então você vai quando você produz ali uma uma um transformador você leva tudo isso em consideração você quer saber o seguinte cara qual é a corrente que pode passar no meu primário ela vai ser tal que ela multiplicado pela resistência e aí eu posso pensar numa resistência equivalente do meu sistema vai ser dado por esse problema aí então deixa eu escrever essa essa equação aqui ó a fonte quer dizer essas palavras a fonte produz uma corrente IP uma corrente IP com uma tensão vp que é isso como se estivesse como se estivesse conectada como se estivesse conectada a uma resistência equivalente dado por aquela equação rosinha que está lá em cima então o que está acontecendo quando você liga a sua fonte que por exemplo é a tomada da sua casa no primário o primário tem a resistência o primário tem as coisas dele só que o que vai acontecer porque como ele vai gerar energia para o segundo ele vai transformar uma energia no segundo é como se ele é como se ele tivesse conectado a uma resistência equivalente dado por essa equação aí beleza aí você pode regular o seu primário através do que você precisa no secundário usando essa equação beleza galera e esses são os transformadores é por isso que tem transformador grande tem transformador pequeno né com várias voltas ou com pequenas voltas porque tudo depende do que você precisa você precisa de de uma corrente alta uma corrente baixa uma potência alta uma potência baixa né por exemplo se você vai comprar um transformador para a sua geladeira você vai precisar de um transformador grande né porque precisa de uma potência grande agora se você quer só carregar o seu celular o transformador é pequenininho como é que você como é que você produz isso dentro da fábrica usando essas equações aí diga seu Pedro e professor a resistência essa resistência equivalente é a do primário essa resistência equivalente é a do primário justamente do circuito é só da bobina primária é como se o primário tivesse conectado a essa resistência calma aí como que que é é como se o primário tivesse conectado a essa resistência rosa aí que tá na sua na sua tela Ele não está Mas é como se tivesse Loucura, né? Loucura Qual é a fórmula que você está falando? Que rolou uma explicação plausível aí Tem 20 minutos que você escreveu isso e eu não vi Não, é da Do transformador ali Das razões Das razões ali que você botou Ah, pode crer Muito massa Muito massa qual parte, Renatinha? A da sua cor rosinha? Renata foi tomar café? Não, tá aí Nem era, era do quê? Estou estranhando tudo errado aqui Não era não Não lembro qual era a parte agora Esqueci Mas o importante é que foi muito massa Foi muito massa Essa parte é legal porque Sei lá, não tive ela muito bem no ensino médio Parece não Entender como funciona a potência Transformador, enfim Legal, por isso que é importante fazer exercício, viu, Renatinha? Desse capítulo aí Falando exercício Bora fazer? Bora Vocês não ficarem muito perdidos Mas e o professor Mas A conservação de energia lá no No transformador Ela Por que que ela aumenta? Quem aumenta? Ai, por que que ela passa energia mesmo? Por que que vai passar energia do primário pro secundário? Tu fala? É Cara, lei de Faraday O campo que passa no Avaliação do campo que passa em um vai jogar pro outro, né? É Justamente Justamente Galera, então Olha aqui o tanto de brincadeira que vocês têm pra fazer Eu já tinha pedido pra vocês fazerem do 28 até o 34 Né? Que foi coisa das aulas passadas Aí agora, galera Vocês podem fazer do 35 Ó Ó Até o 52 Aí do 53 Ó Ó Até o Até o 61 E agora, olha só Transformadores Quem diria? Do 62 Até, ó O 65 O resto é adicional Se vocês quiserem Vocês podem fazer Oi? Tá fechado, então Fechou o capítulo E aí, olha que coisinha Mais bonitinha que vem no próximo, ó Maxwell 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 Tocamos com a do Ayrton Senna Do rock, pô Cara, vou fazer um aqui Só pra ilustrar Esse circuito RLS RLS Por que eu falo LC? Não sei 40 Vou fazer esse 41 aqui, galera Que ele vai dar uma Ele vai dar uma abertura de De cabeça Eu imagino, tá? Pra vocês verem o que tá acontecendo no seu sistema Eu acho Não sei Vamos ver Olha só Ele deu pra vocês aí Os três valores das coisas É o A resistência O capacitor E o indutor Fora isso Ele deu a frequência de 60 Hz Beleza? Que é a frequência do circuito E ele deu A força eletronotriz Da bateria máxima Que é a amplitude Que é o 36 volts Aí ele pede pra gente calcular um bocado de coisa A impedância A fase FI E a amplitude da corrente E fazer um diagrama fasorial Do que tá acontecendo Eu acho que Fazendo isso A gente tem uma ideia De tudo que pode estar acontecendo Dentro de um circuito E aí você pode aplicar isso Nas outras situações Que são situações um pouco mais interpretativas Aqui não Aqui é só um mecânico Mas esse mecânico Dá uma ideia Do que tá acontecendo Então ó Ele fala que na figura 31,7 Cara Eu tô na página 703 Deixa eu procurar essa figura 31,7 aqui 31,7 31,7 31,7 31,7 Cadê você? 31,4 31 31,5 Aqui é o 6 Aqui é o 7 Pronto Capítulo 31 Exercício 41 Exercício 41 Então tá aí Para a gente não ter que ficar voltando Deixa eu anotar aqui as coças Ele falou que a resistência A resistência é igual Vamos lá para a página 703 que era Isso Resistência de 200 O capacitor O capacitor é de 70 Então vai ficar aqui 200 ohms O capacitor é de 70 Micro Farads Um indutor de 230 O indutor é de 230 mili-Henry 230 Cadê? O L é igual a A frequência De oscilação do sistema É de 60 hertz E o outro é 36 volts Então 60 hertz E esse bichinho aqui É de 36 volts Muito bem Na letra A A Renatinha Na letra A Nós vamos ficar Ele quer a impedância Não é isso? Deixa eu conferir A indutância Menos a indutância Do capacitor Ao quadrado Bom, o que eu vou fazer? Eu vou calcular Vou calcular separadinho Essas indutâncias Então, o que é a indutância Do indutor? A reactância do indutor? É ômega L Então, a reactância Indutiva vai dar Galera, o ômega A gente sabe que é 2πF, né? 2πF vezes L Deixa eu ir lá pra cima Então, isso aqui vai dar A reactância Indutivo Igual a 2πF 2πF Vezes 60 Vezes L 230 230 Vamos botar aqui Vezes 10 a menos 3 Isso vai me dar Deixa eu ver o computador aqui 230 Vezes 60 Vezes 2 Vezes 1 Isso dá 86.707 Quando eu multiplicar por 10 a menos 3 Vai ficar, então, 86 Opa 86 Vírgula 7 Ohms Esses caras têm unidade de resistência, né? Bom, agora vamos calcular a reactância do capacitor Isto é 1 sobre Isto é 1 sobre Ômega C Então, a reactância do capacitor É igual a 1 dividido por, de novo, 2π, né? Vezes a frequência Vezes a capacitância Que é 70 Então, fica 70 Vezes 10 Vezes a menos 6 Isso vai dar Isso vai dar, cara Deixa eu fazer essa conta de baixo Depois a gente inverte Fica mais fácil, né? Então, 70 vezes 60 Vezes 2 Vezes π Legal Invertido Então, é isso Não, fiz besteira Inverti antes Calma aí 70 Vezes 60 Vezes 2 Vezes π Isso dá Esse valorzão aí, né? Dividido Então, invertido Agora sim Dá um número bem pequeno E eu vou multiplicar isso por 10 a sexta 37,9 Aproximadamente Pronto, agora é só calcular a impedância, né? Então, a nossa impedância Z Vai ser igual a raiz Quadrada A resistência é a 200, né? Então, fica 200 200 ao quadrado Mais Aqui vai ficar 86,7 Menos 37,9 Ao quadrado Vamos ver isso aqui Vou fazer primeiro esse parênteses 86,7 Menos 37,9 Ao quadrado Mais 200 Ao quadrado Isso dá 42.381 Raiz quadrada 205,58 É 86 205 205,86 Então, 25,9 Vamos lá Se as contas não estiverem erradas É isso Aproximadamente 206, né? Podia ter colocado aí 206, homens Enfim Pronto, essa é a impedância Na letra B Ele quer o Φ Cara, pra gente achar o Φ Basta a gente usar a ideia da tangente, né? Então, letra B A gente sabe que a tangente de Φ É igual a Reatância indutiva Menos a reatância capacitiva Sobre R Então, isso aqui vai dar 86,7 Menos Como é o outro? 37,9 Sobre 200 Isso vai dar 86,7 Menos 37,9 Dividido por 200 0,244 Aí a gente vem aqui Tira a raiz Tira o arco tangente desse troço Que dá 13,7 graus O Φ É igual a Pronto Legal, né? Letra C Ele quer a amplitude da corrente, cara A amplitude da corrente também é molezinha A amplitude da corrente vai ser dada por A amplitude da força eletromotriz Dividido pela impedância, não é isso? Moleza, moleza, moleza Então, a amplitude da corrente vai ser Se eu não me engano, lá era 36 Sobre Z Quanto deu Z? 206, né? 15,9 Isso vai dar 26 dividido por 25,9 0,17 Pronto E aí na letra D Ele quer o diagrama de fasores Ele quer o diagrama de fasores Deixa eu colocar aqui as duas retas Vou colocar assim Ocean Formas Vou botar o eixo vertical aqui Vou botar grandão Só dar um eixo desse negócio Vou aplicar aqui Beleza Então, vamos começar com quem? Vamos começar com a corrente, né, cara? E a corrente, galera Eu vou botar aqui É alinhada com a voltagem na resistência, não é isso? Então, vamos começar com ela Então, vamos começar com ela Formas Setas Então, vamos começar com esse bichinho aqui, ó Um instante Um instante qualquer, né? Vou botar mais pra cá Então, esse cara aqui É a voltagem no resistor Vou botar Vzão Porque que é o É amplitude Esse aqui é o Vzão Beleza Eu sei que O indutor Vai tá 90 graus pra frente Então, vou botar o indutor de roxo Pra eu não Duplicar isso aqui Então, aqui vai estar o indutor Vou botar aqui Vou botar Vzão Vou botar Vzão Eu vou botar esse cara maior Porque depois eu vou pegar a subtração Então, esse aqui vai ser o nosso Vl Vou colocar o outro pra trás 90 graus pra trás Eu vou botar de, sei lá De rosa Eles vão ficar assim Vou botar de rosa, não Vou botar de azul Porque eu vou botar de rosa, então A resultante Que fica mais Mais cheguei Ó, o V do capacitor Pode crer, galera Se a gente definir, então A resultante entre o indutor e o capacitor Agora sim Vou colocar de rosa Um menos o outro Como sendo esse cara aqui Vou botar assim Indutor, indutor, indutor Esse cara aqui Rosinha, então Vai representar o Vl Menos o Vc Já tirei a resultante deles Certo? E aí a resultante desse rosa Com o verde Vai dar A força eletromotriz da bateria O que é o que é o que é o que é? ele vai assim vamos colocar aqui a força eletromotriz da bateria vou botar ele de green name e aí galera esse ângulo aqui ele vale 13,7 graus pronto, esse é o diagrama de fazores desse problema faz sentido aí seu Pedro? faz todo sentido agora pessoal, faz todo sentido todo sentido beleza aí Renatinha? show você ignora meus cálculos rara fazendo pra vocês aí você ignorou ah, você tava fazendo as contas pra mim e eu tava te ignorando? tava ela tava mandando um monte de número aí olha só agora que eu tô vendo o vizinho tá derrubando o prédio parou, parou graças a Deus nossa senhora santa misericórdia o que que é isso? eu uso tanto de exercício eu achei esse exercício aí bom de prova hein rara esse não esse é um zinho de prova não, esse é ótimo não, não tem que ser tem que pedir a energia do transformador dentro de um circuito LR sem ressonância tá ligado? dentro de um acelerador de partículas pronto e pra demonstrar ainda sem valor pronto vocês tão me dando ideia galera, alguma dúvida com relação a esse com esse exercício tranquilo esse exercício mole mole sim então aí os outros exercícios eles vão ter alguma interpretação pra você descobrir quanto que é ressonância né calcular a amplitude na ressonância e aí vai mexendo com essas brincadeiras aí mas em um circuito completo com todos os valores tá aí pra você pra você calcular o que que é cada um deles né e e aí galera divirtam-se com os exercícios vocês viram que tem um bocado de coisa né esse é uma bolinha só? vamos ver provavelmente provavelmente né você só faz de uma bolinha com a gente né Rara? ah tem que dizer ingrato velho direto faço exercício aqui com quatro pontinhos Renata latino já tinha dito Renata ingrata cara deixa eu parar a gravação aqui já tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.